Bem-vindos ao canal Leis do Universo, ponto de partida a conhecimentos para elevar suas consciências, despertando-os para uma nova visão de mundo, levando-os a ter uma vida mais próspera, abundante e com sucesso em todas as áreas. A maior parte da humanidade ainda não sabe o poder que tem. Como é doloroso saber que essas pessoas não vivem a sua própria vida, pois se sujeitam a viver a vida dos outros. Mesmo nos tempos atuais, oportunidade em que as consciências têm todas as possibilidades de expandir-se, ainda assim vemos que muitos não vivem a vida, apenas se arrastam vagarosamente pela monotonia dos seus dias. As crenças limitantes foram impostas ao longo dos milênios justamente para submeter a humanidade ao controle da minoria dominante. Tantos milênios se passaram e ainda vemos a consciência coletiva num estado profundo de dormência. Limitar essa consciência foi a maneira mais prática que os dominantes encontraram para submeter aos seus caprichos a humanidade do planeta Terra. Também facilitada pela pouca incidência de luz, essa humanidade prolongou o seu sono e acreditou que esse era o seu normal. Quem dorme não age, quem dorme não reage, quem se submete, aceita e obedece. Quem entrega o seu poder aos outros não é mais dono de sua consciência. E, ao longo dos tempos, essa foi a única verdade em que todos acreditaram. O ser humano passou a viver uma fase obscura da sua alma. Acreditou que precisava ser guiado nos seus passos. Acreditou que era dependente, pois todas as suas ações sempre estavam na dependência de alguma coisa. Depende do seu chefe para agir, depende do governo para se proteger, depende dos outros para vender, comprar, trocar, depende dos outros para se curar, depende dos outros para decidir qualquer coisa que só diz respeito a ele, e, o pior de tudo, até a sua forma de pensar não é mais dele, pois pensa, age e reage de acordo com certas convenções impostas pelo que denominaram, politicamente correto. Então o homem não vive mais a sua vida. Passou a viver a vida que os outros determinam. Deram a isso o nome de inclusão. Incluir todos no mesmo saco. Obedecer as mesmas regras, aos mesmos conselhos, falar os mesmos chavões, comer da mesma maneira, frequentar as mesmas festas, ouvir as mesmas músicas, vestir a mesma moda, seguir sempre aquilo que lhe é sugestionado. Enfim, estar na completa dependência de um sistema imposto, dominador, castrador e completamente alienador. Usando o princípio de que o ser humano é aquilo em que acredita, os impostores não tiveram dificuldade para criar uma humanidade totalmente alienada, obediente e refém de suas crenças limitantes. Com o poder sempre em suas mãos, os dominadores do mundo usaram uma estratégia bem popular, a guçar a ambição de cada ser humano. Fazendo com que ele acreditasse sempre que um dia poderia estar também no comando, promoveram o revezamento de cargos e funções nas hierarquias superiores dentro dos vários poderes, mas nunca disseram que esse revezamento era feito somente entre os componentes do mesmo grupo, ou seja, daquele punhado de dominadores. Entregando o seu poder aos outros, o homem passou a viver uma vida de completa ilusão. Todas as suas realidades jamais passaram de uma vã esperança. Esperar que o milagre aconteça um dia. Enquanto isso, a cada dia, a sua vida foi ficando mais dura e penosa. A cada dia, o trabalho foi ficando mais árduo e, por fim, a luta já é pela simples sobrevivência. E a esperança, que era a única energia que ainda o mantinha em pé, transformou-se em desesperança. Mas, como sempre, o amparo nunca falta. Mesmo que a intenção dos dominadores tenha sido escravizar a raça humana, o Criador é quem decide e dá a última ordem. E ele disse basta. Acabou a experiência sob os véus que encobriram as consciências da humanidade. Acabou o reinado do controle neste planeta maravilhoso. É hora da libertação da humanidade terrena. É hora do erguimento dos véus. É hora da retomada do poder que cada um tem, mesmo que nunca tenha nem mesmo imaginado quanto. Você passou pela noite escura da alma, pois ali estavam todas as lições que veio aqui aprender. Era preciso esquecer quem você é de verdade. A tua consciência nunca soube o ser poderoso que você sempre foi e continuará sendo por todos os tempos. Submeter-se ao comando dos controladores foi simplesmente para experienciar a dualidade. E a Terra foi uma escola exemplar nesse ensinamento. Mas este tempo findou. O basta já foi dado. Agora é hora da volta para casa. Hora de retomar os teus poderes. Os poderes inatos que nunca estiveram fora de ti. Ninguém jamais teve mais poder sobre você do que você mesmo. Hora de abrir os olhos para ver e de erguer os ouvidos para ouvir. Mas não mais aquilo que está fora, aquilo que está dentro. Agora a tua alma quer falar. Ela deseja se expressar e te dizer tudo aquilo que foi impedida por tantos milênios. Mas ela quer antes, te mostrar o quanto tu és poderoso. E você vai se orgulhar ao saber disso e vai entender a grandeza do aprendizado conquistado. Você será honrado pelo esforço e confiança no plano do Criador Supremo? Agora começa a comemoração pela grande vitória pessoal de cada um. Primeiro, tu poderás reconhecer que o medo não tem nenhuma razão de estar ainda presente na tua vida. Segundo, entenderás que ninguém tem mais poder que você mesmo, pois ele é individual, inato e é um recurso recebido ainda no momento da sua criação. Saberás que a mentira foi a armadilha para enganar aqueles que dormem, mas que nada pode contra os despertos. Quanto mais desperta, a humanidade vai reconhecendo os seus verdadeiros algoges durante o sono vivido. Saberá quem esteve o tempo todo ao teu lado dizendo te proteger, mas que nada fazia além de te consumir até as últimas gotas de energia. Você agora pode subir a montanha e ver o horizonte. O panorama que se estende na planície é infinito, como infinitas são as possibilidades agora. Podes inclusive ver a debandada desesperada dos antigos dominadores. Tentam fugir, mas fugir para onde? Todos os portais foram fechados e não resta outra alternativa a não ser render-se. Nesta hora, você vai sentir compaixão pelos teus algoges de ontem, pois, mesmo rudes, foram os teus professores. Eles te oportunizaram as experiências e as lições da vida. Exatamente aquelas que vieste aqui experienciar. A verdade, as revelações e a justiça enfim tomaram conta deste planeta. E as consciências limitadas sentiram sérias dificuldades para absorver tantas mudanças. Mas aqueles que se prepararam saberão e entenderão tudo o que estiver acontecendo, inclusive terão o compromisso de auxiliar aqueles que entrarão em choque de realidade. Estamos na aurora de um novo dia. E aqueles que desdenharam de você até aqui serão os primeiros a te pedir socorro. Use agora a compaixão, pois sem ela pouco ou nada vão te servir os teus préstimos. Os tempos são chegados. Você que chegou até aqui e deseja continuar nessa jornada de conhecimentos e estudos, acesse o link para um e-book gratuito ou curso no primeiro comentário fixado. Sempre estimulamos o ato de buscar a evolução e o despertar conscientes. Nós acreditamos fielmente que o melhor caminho é a busca por conhecimentos que todo ser humano deveria aprender desde criança, verdades antes nunca contadas e que, se entendidas e aplicadas, o levarão a unir suas mentes às ações para terem uma vida abundante e próspera. Por conta disto, deixamos no primeiro comentário fixado um e-book ou curso totalmente gratuito sobre assuntos relacionados ao conteúdo do canal que tem mudado a vida de milhares de pessoas nos últimos anos. Uma ótima oportunidade para quem deseja expandir sua consciência, despertando, evoluindo, melhorando em todos os sentidos e atraindo, prosperidade, abundância em suas vidas, saindo do caminhar das massas e alcançando uma vida plena e abundante. Clique no link do primeiro comentário e garanta já o seu. Não se esqueça de curtir, divulgar, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Desta forma estará contribuindo, para que o canal cresça e leve a mensagem e os ensinamentos ao maior número de pessoas possíveis, melhorando suas vidas e consequentemente a sua também, pois tudo que ensinamos e divulgamos, volta multiplicado a nossas vidas. Gratidão! Vamos ficando por aqui, um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo!